Eu me chamo Hamilton Rodrigues e também estou na TV Relacionamento. E aí gente, girando com Suzy Aires aqui na TV Relacionamento e hoje o papo é muito sério e importante. A gente está aqui com o doutor Advogado Márcio da Fonseca, advogado Direito Civil, Trabalhista, Imobiliário e Criminal. Perfeitamente. Tem um escritório bem bacana também, né? Sim, o escritório atende todos esses ramos do direito, na qual eu sou especialista em Direito Trabalhista e Direito Imobiliário. E a minha sócia é que faz a parte criminal, viu? Ela entende muito mais o crime do que eu. Eu sempre gostei muito de Direito, adoro. Tenho uma amiga advogada, eu sempre passei com ela no fórum, achava lindo aquilo. Falei, a gente, vou estudar, fazer faculdade e vou ser advogada. Mas aí, bichinho do teatro picou. Pronto. Virei atriz e apresentadora agora. Perfeito. Eu quero saber com você sobre a dificuldade de compra, venda, assessoria, aluguel, o que tem de novo no mercado? De novo no mercado? Suzy, apesar do direito imobiliário ser uma situação que a maioria dos colegas acham que já está saturado, mas o direito imobiliário, ele vem inovando, né? Ele sofre transformações como toda a área do direito. E o direito imobiliário, ele faz parte do ramo do direito privado. E o direito imobiliário nada mais é do que contratos. Temos que saber que tipos de contratos temos que fazer, né? Como fazer o contrato, né? Existem, sim, muitas dificuldades, não são dificuldades, e sim, temos que ter muito cuidado ao adquirir um imóvel, a fazer uma locação, né? Porque, na verdade, o contrato é a expressão de vontade. Então, eu quero adquirir esse bem, eu vou alocar esse imóvel. Então, quando se coloca a vontade no papel, aquilo se faz um acordo. E, no rompimento de um contrato, tem as palavras punitivas, né? Então, isso é só uma parte geral, uma parte bem simplória, para que a gente possa, e os seus ouvintes possam entender um pouquinho, né? O direito imobiliário. Mas, a grande dificuldade dos imóveis, Suzy, ela se dá na documentação, né? Porque é complicada a documentação. Tem uma série de impostos, né? Também. Não é só assim, você vai, olha uma casa, você acha linda a casa. Ah, eu quero comprar essa casa. Quanto é? 450 mil. Ah, tá. Então, tá aqui. Vamos sentar aqui com o proprietário. 450 mil. Oi? Não é só isso. Não, não. Se toda a documentação estiver regularizada, né? Aí, além desses 450 mil que você exemplificou, temos que pagar o ITBI, que é o Imposto de Transferência de Pentes Imóveis. E isso vai para o Estado. Então, sem você pagar isso, você tem, você compra a propriedade, você tem a posse. E se você não paga os impostos, você não consegue registrar esse bem no seu patrimônio. Você não consegue registrar esse bem no seu patrimônio. Não, não. Eu não vou pagar nada. Com o pagamento. Pago depois. Ah, então. Você pode pagar depois. Só que... Valor. A tendência é que você, nessa situação, a Suzy, olha como é delicado o direito imobiliário. Você compra, paga, faz uma escritura e você não leva registro. Você tem que levar essa escritura no cartório de registro de imóveis. Sim. Dentro dessa situação, para o cartório de registro de imóveis, como o direito é todo formal, o direito imobiliário, Quem é proprietário não é você. E sim o antigo proprietário que consta na matrícula. Oxê. Agora, eu estou com certeza. Depois, eu conto uma coisinha que aconteceu comigo, que foi uma dor de cabeça. Ah, que mal. Gente. Continuando, só para que você tenha um pouquinho de noção, E os seus seguidores, e seus... As pessoas que te acompanham, é assim. Você tem escritura, não leva registro. Ok? Ok. Quem te vendeu, por exemplo, nessa situação, vem a falecer. Aquele imóvel não é seu. Ele entra onde? Num inventário. Porque ele passa a ser, né? Ele está na situação de uma outra pessoa, o nome, né? E aí você vai querer levar registro. Pode levar registro. Pode levar registro. Mas isso tudo vai dando o quê? Complicações. Para que você transfira a propriedade para o seu nome e para o seu patrimônio. Entendeu? Isso tudo gera uma situação... Se a gente quiser, eu passei com isso. Mas agora a gente vai dar um intervalinho aqui, que a gente vai falar de provisão. Todo mundo sabe que eu sou apaixonada por óculos. Dos meus óculos, eu faço aqui na provisão. Por quê? Porque aqui tem um atendimento maravilhoso. E vão fazer os seus óculos de acordo com o seu gosto. Por quê? Estética também. Então, gente, perde tempo não. Vem para a provisão. Inclusive, tem óculos de grau e de som. Então, gente, recomendo provisão. Tem óculos maravilhosos. Inclusive, para dar de presente agora no Natal. Tá? Recomendo. Então, porinho lá na provisão, faça a sua escolha. Mas, amigo, que conclusão é essa? Bastante. E demora, então, para você não adquirir o imóvel para o seu nome? Não. Se toda a documentação estiver ok, aí você faz a escritura, recolhe o imposto que é pertinente ao imóvel. E aí você pega toda essa documentação e leva para o cartório de registro de imóveis. A partir dali, o cartório de 15 e 30 dias, se tiver tudo ok, aí sim ele já sai, a propriedade já passa para você. Vou te contar uma historinha minha, é muito boa. Meu ex-marido resolveu comprar um apartamento, um barujão, um apartamento belíssimo, por sinal de vista, para o mar, em cima do mar. Nossa, um apartamento lindo. Aí, quando nós paramos, ele foi lá, comprou tudo mais. Mas, no dia da compra, o dinheiro ficou na mala, até esquecer o dinheiro. Eu fui lá, peguei o dinheiro, devolvi para o dono, para o moço, tudo mais, não sei o quê. Bom, estou em casa tranquila, se separamos e eu ganhei o apartamento, judicialmente. No nome de quem estava o apartamento, do ex-proprietário. Perfeito. Aí, lá vai a sua procurar o ex-proprietário. Ele já falou, eu faço isso para você, porque se fosse por aquele cachorro do seu ex-marido, eu não ia fazer, não. Porque eu liguei para ele, vai minhas vezes, dizendo que é para passar para o nome, para passar para o nome. Ele não passou, ele simplesmente deixou. Aliás, todo o TV, deixa uma mudança no mundo. Foi procurando, e agora só tem um problema, a minha esposa faleceu. Perfeitamente. Cara, que dor de cabeça. Tem que trazer um inventário, né? O apartamento, na época, de barato, foi R$ 400 e pouco, R$ 600 e pouco. Eu sei que essa brincadeira foi R$ 150 a pouco. Sim. Então, eu tive que entrar no inventário do cara, deu um trabalho lascado. Dizendo que é terceiro interessado, terceiro de boa-fé, que já havia feito uma compra. E olha, Suzy, não querendo te... Foi até legal, porque numa outra situação, dependendo da situação, lógico, ele já tinha uma certa escritura, tinha um contrato. Não ia fazer, porque tem pessoas que acabam tendo mais problemas ainda. Porque, por exemplo, se tem empresa, cai penhora. Então, essa situação aqui, transferir a propriedade, ela é muito importante para quem paga. E, antes disso tudo, tem que sempre verificar a documentação, tá? Tirar as certidões que são dividas. Não liberem certidões. Se a pessoa tiver um processo no nome, já não dando, tire a certidão de objeto de pé. Verifique se ele tem outros imóveis que possam recair algum problema judicial, alguma pensão, ou qualquer que seja a demanda. Já é complicado. Para não ter problemas futuros, não tenha dúvida. Nossa, só tem esse imposto ou tem mais impostos? Então, como disse, o ramo do direito imobiliário, ele acaba tendo uma ramificação. Então, ele vai para o direito do trabalho, que pode ser penhorado. O direito imobiliário, ele acaba tirando todas as certidões, documentações, nessa situação. Então, ele também faz parte do direito societário, cabe o direito imobiliário, né? E tem no inventário, por isso que você pagou essa quantia, né? No caso lá desse apartamento que você adquiriu e na época não conseguiu fazer o registro, não levou o registro. O que que acontece? Você paga o TCMD, que é o imposto causa mortes, que você tem que recolher, né? E esse imposto, aqui em São Paulo, ele é 4%. Só que em outros estados, ele sofre uma variação, né? Por exemplo, acho que na Bahia, ele não é fixo. Ele é de 4% a 6%, de 1% a 6% independente. Então, ele sofre variação de estado para estado. Aqui em São Paulo, é 4% em relação a isso. E até mesmo nessa situação de um inventário, esse TCMD cai também a todos os imóveis, todo o patrimônio, tá? No caso do inventário de um causa mortes. Eu sei que eu me laxiquei pouco. Mas foi por bem, porque só o condomínio era nada mais, nada menos que 2 pós e 1 mil, então, sei do lucro, né? É. Tinha tudo também, mas... E me fala uma coisa, você, a gente já conversou sobre os cuidados que a gente tem, né? E quais são esses cuidados para quando você vai adquirir um imóvel? Tem que ter cuidado, né? De toda a comunicação que você falou, né? Sim. Porque assim, Suzy, quando você escolhe o imóvel, né? Dependendo, ou seja, de algum conhecido, de algum amigo, ou se você vai por intermédio de uma imobiliária, né? O que eu sempre indico, né? Quando sou consultado pelas imobiliárias, é o seguinte. Quem vai comprar um imóvel, quem vai adquirir o imóvel, tire todas as certidões. Tanto de quem vende, como do próprio imóvel, para saber se tem algum problema. Se tem algum débito hoje do IPTU, se tem alguma situação de... Que caia, né? Uma demanda judicial, um bloqueio, qualquer que seja a situação. E isso, Suzy, é N situações que eu falo para você. Todo cuidado é pouco, tá? Sim. Eu vou só comentar, como você comentou uma situação que você passou por isso. Teve uma pessoa que nos procurou, ela comprou um apartamento em 1980 e nunca passou por nome. E aí, quando ela foi tentar vender o imóvel, né? O que aconteceu? Tinha duas, três penhoras, no qual foi o seguinte. Estava no nome ainda da construtora. A construtora quebrou, levantou o dinheiro naquela situação e o imóvel dela ficou como penhorado. E aí, nós tivemos que atuar para dizer que, olha, ela é compradora de boa-fé. E tivemos que tirar, descaracterizar esses três penhoras que ainda estavam. E ela nem sabia. Ela nem sabia o que estava acontecendo. Ela só ficou sabendo quando foi por a venda o imóvel. Nossa, mas deve ser um susto aí. Ah, para quem passa, sim, né? Direito imobiliário, ele atua nas demais áreas do direito? Sim, sim, como disse, no direito societário, na qual a empresa tem o patrimônio, ou não tem dar esse imóvel como garantia, ou os sócios também têm patrimônio em uma eventual falência da empresa, da pessoa jurídica, pode, com o devido processo legal, alcançar essa situação do direito imobiliário, na área trabalhista também, nos inventários, no direito de família, que isso tem muito, né? Quando a pessoa vem a falecer e aí deixa um, dois, vários imóveis, esses imóveis, eles têm que ser inventariados. Então, é um outro ramo, que é um ramo, no caso, do direito cívico também. Agora, contou essa coisa de inventário, porque se a pessoa morre, você tem 30 dias para fazer inventários, ou você paga na multa, existe isso? 60 dias. Aí, 60 dias? 60 dias. Então, morrer, você tem que correr para fazer inventários. Tem o dinheiro ou não? Tem o dinheiro, você tem que ver? Tem, exatamente, porque senão você vai inserir na multa, né? O Estado acaba atuando, ele te dá um prazo de, para que você consiga se restabelecer, tá? E consiga vir a pagar o tributo que ele obede, né? É uma coisa, é tributo para tudo. Até na hora que tu morre, tu paga. Tem, tem que pagar, tem que pagar. Meu Deus de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, se a gente estava conversando lá, agora eu vou sair do contexto, porque a gente estava conversando lá, que eu te perguntei, que tem uma nova forma agora de você alugar, que garantia o proprietário tem, que vai alugar o imóvel para a Suzy e a Suzy não vai dar um perdido nele. É, Suzy. Veja, nessa situação de locação, tem que se ver qual vai ser a finalidade da locação, residencial ou comercial, tá? Isso que nós estávamos comentando lá fora, em relação aos shoppings, tá? Então, o shopping é algum deles, não são todos, tá? Eles têm uma nova situação, não é nova, né? Eles acabam pactuando, né? Dentro de uma licitude, que o nosso ordenamento, assim, o faz. Então, eles vão, fazem o contrato dizendo o seguinte, olha, no INAN de implemento, você desocupa o imóvel em 30 dias, tá? Então, pode acontecer isso? Pode acontecer. É normal? Não é normal. Tanto que existem alguns shoppings que não usam essa modalidade, tá? Eles vão sempre... Porque isso, Suzy, sabe o que acontece? Nós tivemos uma situação agora atípica, que foi a pandemia. Então, isso gerou um transtorno imenso para todos os shoppings, os lojistas, os varejistas. Então, dentro desse contexto, dentro desse contexto, o Estado atuou, que foi falando, não pode despejar. Não pode. Voltou o despejo há pouco tempo, né? Para que possa ser, porque o pessoal... Isso, shoppings, né? Não, em geral. Em geral. Tanto residencial como comercial. Mas essa modalidade, o shopping agora, não são todos que usam, tá? Essa modalidade, eles pactuam assim. Geralmente, são lojas grandes, fortes, que sempre atraem um público grande para... Porque tem, lá dentro, tem loja satélite, as lojas de corredor, enfim, são várias situações das lojas que compõem o shopping. Então, aquelas lojas, eles conseguem fazer, ter uma mobilidade maior para que desocupem o espaço num prazo de 30 dias, tá? Mas isso tem que ser pactuado, tá? Mas, geralmente, né? Não, não é usual, mas tem. Acontece? Acontece. Porque o contrato, ele é parte-se do princípio do ânimo de vontade. As partes estão de acordo com aquilo que está colocado no papel. É, mas isso vale somente para o comércio. Para o comércio. Para o comércio. E, no caso específico, de shopping. No shopping. Sim, sim. Porque isso é muito delicado, Suzy. Pelo seguinte, você tem um comércio de rua, né? No caso, rua, local. Quando você forma um ponto, aí por uma situação de, qualquer que seja, você fica inadimplente um ou dois meses, você perde todo aquele trabalho que você fez durante anos, né? Então, aí o pessoal já não quer correr o risco, falar, não, posso atrasar, passo por uma dificuldade. A maioria dos comerciantes costumam passar, não tem como falar, e depois se levantam novamente, que é o normal, né? Que ninguém sempre fica na crista da onda, né? Sem o conceito da vida, né, Suzy? Então... Agora desce, né? Sim, faz parte da vida. Então, Jesus vai lá, põe uma bolinha lá para te empurrar para cima. Ui! Sobe de novo. Então, é muito arriscado esse tipo de situação, falar, não, se não der certo, eu tenho que se ocupar em 30 dias, né? Dependendo de uma situação, onde eu vou pôr, minha maquinária, onde eu vou pôr todo o meu aparato, né? Dependendo da glória, dependendo do restaurante, enfim. Sim, 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 sim. Mas teve muita inadimplência no setor de Londigari? Teve muita inadimplência, teve muitos imóveis que foram devolvidos, né, devido à nova modalidade que é o home office, né? Hoje há muitas empresas que usavam praticamente um prédio, por exemplo, hoje estão usando um ou dois andares e o pessoal, a maioria, está no roubo. Tem empresas que estão trabalhando dois dias em local e três dias em casa, né? Dois dias em casa, é verdade, é verdade. Se você reparar um pouco, você vai ver que os grandes bancos, né, entregaram muitos imóveis, né? Devolveram vários imóveis que eram alocados e aí o pessoal hoje fica numa plataforma, né? A parte de gerência, então... É, precisa ser uma coisa de plataforma de banco. Porque você não paga, né? Não tem que pagar o banco. Exatamente. Porque você tem uma conta no banco chips, aí você tem, todo mês, 70 pau para pagar porque usou isso, o banco não paga sua. Na plataforma, você não tem que pagar isso. Então, muita gente está saindo de banco para poder ir para a plataforma. Exatamente, para os bancos digitais. Massa, a dona, nessa entrevista, a gente vai marcar mais coisas. Tem muita coisa para a gente falar de direito. Tem um mundo enorme. Um mês. Um mês de dia, oportunidade de bate-papo. Agora, eu queria ser deixado o seu contato. Pode me procurar, né? Me localizar nas redes sociais, no Instagram, é Marcio Underline da Fonseca. Ou, por lá, você pode me mandar um direct. Ou, no meu telefone, é 11-988-80-7088. 988-80-7088. Ó, Marcio, obrigada. Eu que agradeço. A gente vai ficando por aqui, gente. Beijo. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.